Olá, galera! Aqui é a Helmy e fazemos um game assustador e lindo para vocês, meu povo! Grandpa e Granny. Granny e Grandpa viraram... Estão lindos numa casa. Linda, galera! Olha que belezura! Olha essa modernice! Isso mesmo! Eles estão bonitos e modernos. E eu já vou deixando de palavra secreta. Bonito, beleza? E as primeiras pessoas a comentarem. Bonito, vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão. Olha que chique, meu povão. Deixou aí o likezão? Comentou bonito? Então... O aranha! Ai, mas continua cheio de aranha, casa. Bora pro game, mas que tá bonita tá, hein? Gente, eu acho que eu trouxe esse mod uma vez aqui no canal. Mas como agora a gente tá jogando melhor, eu decidi trazer o mod novamente, ok? Pra ver se a gente consegue mostrar o mod melhor e vencer, né, galera? E vencer. Então, bora lá, galera. E me valorizem que eu sempre falo isso aqui. Mas é verdade, eu sou a brasileira que mais traz mods de granny aí pra vocês no canal. Então, dá aquela valorizada aí, galera. Acho que eu já vou abrir aqui, hein? Renatinha e suas ansiedades. Eu não lembro o que que tem ali, se a gente precisa, mas já vou deixar o meu pão. Toma! Ei, ei! Não acredito, gente. Quem mandou, né? Gente, eu mirei muito rápido, me lasquei toda. Eita, Lele. Eu espero que não seja um show de nubice pra vida agora aqui, hein? Só espero que não seja um show de nubice. Pra eu não passar vergonha na frente de vocês, meu povo. Vamos lá, vamos lá. Quem já tá aqui no canal já tá acostumado, né? Que vez ou outra acontece o show de nubice da Renatinha Games. Quem tá chegando agora, seja bem-vindo, acostume-se. Que não é sempre que a gente joga bem aqui, não. Vamos lá. O que que eu vou fazer? Vou lá em cima pegar meu tirinho, né? Vou esperar eles virem pra cá. Ó. Veio, velho, todo chique de terno e sapato roxo combinando. Vê a véia de vestido laranja. A laranja é a cor da estação, né, gente? Então, ela tá muito é bem. Ok, aqui a gente deixou a chavinha. Eu tenho que ver onde foi parar. O tiro que eu dei errado na Granny, gente. Cadê? Ué. Alguém tá vendo? Será que foi parar lá atrás? Gente, tô vendo não? Só me faltava essa. Alguém tá vendo? Por favor. Não vai. Tá dentro do armário, né, Renata? Gente, eu não tô vendo não. Eita, lelê do céu. Eu vou agachar ali pra ver se eu vejo melhor. Ai, veio pra cá. Tá ok, já vi o tiro. Gente, como é que veio parar aqui se eu mirei pro outro lado? Que doideira. Bom, já que já entrei aqui, vamos jogar essa crowbar pra lá, né? Que a gente chama Granny e atira nela. Beleza, vamos lá. Gente, eu achei que não ia achar esse tiro não, hein? Ó, veio aqui. Ok, vamos fazer uma troca justa. Ok, deixa eu pegar aqui. Pega! Ah, lasqueira. Caiu em cima do meu tiro. Aí vai vir o véio pra cá. Ela caiu em cima do meu tiro. O véio já vai vir e eu vou ficar lascado. O véio tá ali, ó. Não vou conseguir pegar o tirinho. Porque ela tá bem em cima. Eu vou ter que esperar o véio sair. Eita, que tô jogando muito mal hoje, gente. Opa, eu vi alguma coisa aqui, munição. Opa. Aqui, beleza. Vamos ver se eu consigo sair pra poder atirar no véio. Vem, véio, vem. Cadê o véio, gente? Não vai dar. Eita, lasqueira. Vou pegar a crowbar e já vou usar. Fazer o quê, né? Sai pra lá, bicho frio. Vou pegar a crowbar. Já vou usar aqui. E a gente vai precisar disso aqui. Vou pegar aqui e vou deixá-la aqui. Vou pegar minha arma. E vou esperar a Granny e o Grandpa novamente. Porque eu acho que ela já deve ter acordado, gente. Eu não sei aonde eles nascem aqui, né? Onde eles spawnam. Então, vou dar uma esperada. Porque a gente já começou num show de nubice muito grande. E eu quero vencer. A gente tem vencido todos os Grandies Chapter 2. E esse não vai ser diferente. Vem, povo. Então, já achamos, galera. A chave da aranha que a gente vai precisar. A crowbar que a gente vai precisar lá pra baixo. Ó, tá vindo. Toma. Aí, agora o véio tem que vir, gente. Vem, véio. Ah, só falta o véio. Não vi atrás da véia amada dele. Ah, meu pai do céu. Arf, véio. Ah, vem, vem. Vem pra eu pegar a sua chavinha. O fogozinho. Beleza. Vai, 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 vai. Que eu quero pegar a tua chave. Vou pegar aqui a Security Key. Já vou deixar o alicate pra lá pra perto. Já vou jogar a crowbar e a chave do cadeado lá pra baixo. Aí a gente já vai ter jogado tudo que a gente precisa. Que está aqui em cima sem ser na sala de segurança, né? Vamos lá, ó. Vou jogar a chave do cadeado. Pra cá. A crowbar. E vou subir lá na casa do véio. Na salinha de segurança. Até pra gente poder ver, né? Como está essa sala de segurança. Então, bora lá. Já temos dois itens. Bora lá que eu quero ver se está uma belezura tudo por aqui mesmo. Ó, peguei a arma. Tirinho. Ah, esses barulhos de medo me dão medo. Lógico, né, gente? Barulho de medo vai dar o quê? Alegria. Beleza. Gente, que isso? Tô presa. Que isso, gente? Que doideira. Tem uma parede nova. Não, eu tô perdida. Eu não tô entendendo essa parede. Ah, agora entendi. É tipo uma cortina. Na verdade, ela não existe. Beleza. Vou atirar ali. Foi. Vou pegar meu tirinho. E já vou pegar o alicate. Porque eu acho que aqui... O que que fica aqui, gente? Eu não lembro, mas eu acho que... Ah, eu acho que é o volante, né? Nesse mapa eu acho que é o volante. Não parece ter ninguém. Não. Pegar aqui. Subir de novo. Para a gente poder pegar o volante. Então, só bora, galera. Eita, entrei no lugar errado. Não. Gente, que confusão! Agora foi. Bora. Vou pegar o volante e vou descer. Olha lá. Para a gente poder matar eles e ir na aranha. Olha o Nosferatu aí, meu povo. O que eu acho dos mods? Eu acho que a galera tinha que modiar o Nosferatu, né? Seria topzera. Ele está sempre igual, da mesma cor. A galera esquece um pouco de modiar ele. Por exemplo, no de super-herói. Tinha que pôr ele de super-herói. Acho que ficaria... Eita, que não estou enxergando nada. Toma. Cadê? Cadê o tiro? Beleza. Peguei. Ah! Gente, demorei demais, né? Me lasquei. Demorei demais para pegar o tirinho. Que lasqueira, gente. Bom, beleza. Tudo bem, né? O problema é que eu fui nas duas primeiras vidas. Eu fui... Na primeira vida eu joguei muito mal. Mas agora a gente sobe, mata eles. Desce com todos os itens e vai para a aranha. Vamos ver se vai dar certo. Sai, aranha. Não é você. A aranha é filho da Islendrina. Que parece uma aranha, mas não é uma aranha. E come carne humana, gente. Ninguém merece, né? Vai lá! Vai, povo! Preciso pegar minha arma lá em cima. Vocês podem agilizar, por favor? Véio. Estou achando que a véia não vai descer. Véia. Opa, legal, hein, véia. Arrasou, véia! Bora lá. Vou pegar minha arma. Matar eles. E aí eu desço com tudo. Pega. Já fez o barulho aí, mãe. Pegar minha arma. Estangão. Estangão. Matar eles. E aí a gente desce com o volante. Já temos o volante, a chave do cadeado e o plug, né? E aí falta a chave do barco e a gasolina. A chave do barco está no banheiro e a gasolina está na aranha. Bora lá. Esse mapa eu conheço muito bem. O mapa 2 eu conheço mais ou menos. Eu não sei quantos mapas tem no Grand 2, galera. Comenta aí quantos mapas total tem aqui no Grand 2. Ih, o véio está logo atrás. Não, não está não. Achei que estava, gente. Vem, véio. O véio está vindo. Toma. Já vou descer com tudo. Depois eu subo para pegar minha arma, galera. Vou descer aqui. Vou jogar. Já vou pegar aqui no banheiro a chave. Beleza. Já vou descer com a arma. E aí a gente já vai para a aranha, beleza? Acho que vai dar tempo de fazer tudo, galera. Apesar deles ainda já estarem sumindo, eu acho que vai dar tempo de fazer tudo. Assim espero, pelo menos, né? Beleza, 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 beleza. Ó, a gente vai ter que deixar essa arma aqui. Eita, Lili, que está o filho da Slendrina ali, gente. Antes que a véia venha aqui, agora eu já deve estar acordando. Vai, vai. Meu pai do céu. Está vindo alguém por causa da música. Sabia. A arma ficou ali num lugar excelente. Aqui eu achei que fosse armadilha, mas não é. Vai, lasqueira. E aí já pega a arma aqui. E aí se vier alguém aqui, a gente já mata, galera. E já veio, ó. Dona véia. Toma. Vou dar meu tirinho. Vamos ver se o senhor véio vai vir por aqui. Agora a gente espera o senhor véio, que aí a gente dá o tiro nele também. Provavelmente ele vai vir e aí a gente vai na aranha. Ele está demorando, mas está vindo, ó. Meu Deus, olha onde eu tirei, gente. Foi sem querer, galera. Não foi de propósito, não. Vamos lá na aranha antes que a véia acorde, porque ela fica brava. Sai, véio! Eita, não vou conseguir. Eita, não vou conseguir. O que que está acontecendo, gente? Eu estou muito presa aqui no véio. Não estou conseguindo, não. Foi, 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 foi. Vai, antes que eles venham. Vem, bicho! Cadê ele? Agora está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Gente, a Eslendrina aparece, ó. Eu nunca tinha notado isso. Olha que top. A Eslendrina aparece porque mata um filho dela. Ela quer, né, vingar a morte do filho. Vou pegar aqui. Eu, acreditem se quiser, galera. Eu não sei como é que pega as coisas aqui sem matar o bicho. Eu só sei pegar matando. Eu não sei dando carninha. Eu não sei como é que faz. Então, quem souber aí dando carninha, me ajude, que eu sempre me lasco. Beleza, já temos tudo. O que é isso, gente? Estão vindo atrás de mim? Quem é que está vindo atrás de mim, gente? Não, 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 não. Não é possível. Vou me esconder. Será que está vindo? Não vi ninguém vindo. Mas deve ter, né? Porque a música estava musiquinha de perseguição. Vou colocar aqui, ó. Ai, meu Deus, caí no barco. Caí no barco. Como pode ser tão burra, cara? Merece. Eu caí no lago, gente. Como é que faz para sair do lago depois que cai? Não faz, né? Meu pai do céu. É muita burrice, sinceramente. Sinceramente, Renatinha. Cair assim é muita trouxice mesmo. Vou pegar o volante do barco e vou levar o plug. Agora que a gente já tem tudo aqui. Vou pegar o volante. Aí vou pegar a crowbar para a gente poder pegar o... Gente, eu fui muito trouxa. Eu escorreguei e caí dentro do lago, cara. Aí eu fiquei, meu Deus, alguém me salva. Eu estou no lago do povo. Vou morrer. E ninguém me salvou. Óbvio. Óbvio. Você está na casa da Granny. Você tem que se salvar sozinha, Renatinha. Bora, 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 bora. Pega plug. Aí agora a véia vem, porque está aqui a cobalha ali. Enquanto a véia vem, a gente põe o plug e põe a gasolina. Então plug. Gasolina. Vamos encher esse tanquinho. Vai, gente. Vamos encher o tanque. Estamos enchendo o tanque da véia e do véio. Na verdade, que vai ser para mim, né? Beleza. E agora eu vou pegar o que mais faz barulho, que é a chave do cadeado. Será que eles ainda estão aqui? Vamos ver. Não. Parece que não. Que isso, gente? Ai, meu Deus. Está ali, ó. Está ali, galera. Tem que esperar ela descer para eu poder pegar a chave do cadeado e trocar pela gasolina. Ó, vem bem devagarzinho, Renatinha, aqui. Se ela suspeitar... Vai, vai, vai. Agora eu vou ter que esperar um pouquinho, porque eu vou fazer barulho aqui. Senão ela vai vir muito rápido. E eu acredito que ela esteja lá. Então vamos esperar uns segundinhos. Vamos ver. Ah, vai, Renata. Ela já está aqui mesmo. E aí eu dropo aqui. Vai, vai, vai. E agora eu tenho que esperar muito, gente. Porque ela vai estar aqui do lado. E aí só falta pegar a chave do barco e vazar, gente. Então a gente vai vencer. Porque a gente ainda tem essa vida e mais uma. Acho que não vai ter erro, não. Bora lá. Eu acho que não vai ter erro. Vamos ver. Beleza. Será que ela já foi embora, galera? Eu sempre fico nessa dúvida, né? Não dá para saber. Vamos lá. A gente também não pode ficar aqui para sempre. Não parece que ele está aqui. Vamos ver se ela está por aqui. Vamos ver. Vamos ver. Parece que não está. Ai, meu pai do céu. Pera, pera. Já vou, já vou. Vamos lá. Pegar a nossa chave do barco agora, que é o que falta. Está ali, galera. Está bem perto. Meu Deus! Ela está vindo atrás de mim. Liga logo esse barco. Ah, meu pai do céu. Vai no barco e liga. Vai embora. Conseguimos, galera. Conseguimos. Escapamos da casa dos bonitos. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Nos vemos no próximo game. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.